E aí, oi! Olá, eu sou o Dereck. Estou apresentando hoje um formigueiro. E aí, Dereck? E aí? O que você está fazendo aí? Estou fazendo formigueiro. É? Tu e o Isaac? Uhum. Cadê o Isaac? O Isaac está aí. Está lá. E aí? Beleza? Conta para mim aí. Isso aqui o que é, então? É um formigueiro. Vocês fizeram ele? Sim. Eu nunca fiz um formigueiro. Eu nunca fiz um formigueiro na minha vida. Como é que vocês fizeram um formigueiro? A gente botou terra e botou as pedras. A gente fez um formigueiro com terra. Terra essa daqui. Terra pura. E a gente botou essas pedras aqui. Aí depois a gente pegou essa garrafa aqui. E botou o formigueiro. Não. E aí a gente pegou a terra de lá. Quando tem... Tem... É de um formigueiro. É. E aí a gente vê se tem ovos. Ovos? Com elas e a gente pega elas. E aí a gente bota aqui. E depois a gente só bota mais uma camada por cima aqui. E isso aqui eu achei muito interessante. Porque eu fui tirar e olha aqui. Vou mostrar para vocês. Elas ficam aqui. Elas estão aí nessa madeirinha? Sim. Vamos ver se eu consigo filmar aqui. Tem umas aqui. Elas ficam dentro dessa... Elas estão lá dentro, né? Elas estão lá dentro. Tá. E como é que tu traz as formigas para cá? Com essa garrafa. Com essa garrafinha? Eu pego elas e boto aqui dentro. E depois eu venho correndo. Porque senão elas me picam. E boto aqui. Que legal, cara. Tem umas perto de ti. Uma ali, ó. Perto de ti. Tá. E é bom começar o dia assim, na natureza, brincando na terra, na areia? Sim, sim. Cuidando das formiguinhas? Sim. Tá. E vocês gostam mais de jogar no computador ou de brincar na areia assim? E brincar com os bichinhos? Pai. A gente gosta mais de ficar com os bichinhos. De verdade? Sim. Então não precisa mais ter jogo. Posso desinstalar tudo? Não. Não. Não? Não. Ah, bom. Porque jogar de vez em quando é bom, né? Sim. É, não pode ser sempre. Mas também é legal, né? Sim. Eu também gosto de jogar. Mas é tardia. Depois que fica a noite a gente pode jogar um pouquinho. Depois que fica a noite a gente pode jogar. É, um pouquinho. Isso aí, um pouquinho. Agora sim. De dia é hora de fazer o quê? De brincar. Aonde? Na rua. Na rua. E quando tá chovendo? Ah, tem que desligar o computador. E fazer o quê? Ah, brincar de novo. Brincar de novo. Brincar de pecinha, né? É. Brincar de dançar. Então tá, galera. A dica de hoje, então. Você pegue um momento do dia de vocês de hoje. Algum momento do dia. Desligue o celular, desligue o computador. E faça um formigueiro com a brisada. É, quando fica a noite a gente joga. É, né? Mas quando é dia a gente aproveita o dia, né? É. Quando é dia nada a se fazer é com brincar. Brincar na rua. Ficar no sol. Fazer uma coisa com o bichinho. E o que tu fez hoje com o pai? Bem cedinho. Bem cedinho. De bike. A gente saiu hoje de manhã cedo? Sim. Onde é que tu foi? Lá na facinha. E o que tu fez lá com o pai? Bem cedinho de gato e rato. Ah, e o gato te pegou? Não. Tu é mais rápido de pegar. Não, ele me deu o queijo. Foi esperto. Ah, tu deu o queijo, papai. É verdade. Ele me deu o queijo e eu não me peguei, né? É. Que amor. Tu pegou um pau e comeu o queijo. Amei. Amei. Essa aí é a Mabel? Aham. E alguém já viu, né? Por que que é Mabel o nome dela? Por causa de um desenho que a gente adora. Graft Falls. Então tá. Então dá um tchau pra galera aí pro nosso vídeo não ficar muito longo. Tchau. Tchau. Vem na garupa. Se inscreve no canal. E manda um like. E ativa o sininho. Tchau, 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 tchau.